Fala galera, boa noite, bem-vindo ao Universo Rádio. Hoje vamos jogar um jogo diferente, mas com matemática de terror. Qual jogo que seria esse? Tokidoki Literatura Club Plus, na versão Plus. Lembrando que na Steam tem a versão dele de graça. Mas o que é diferente nesse daí? Esse daí tem um pouco de história a mais, e vocês vão achar que esse jogo é bonitinho e é fofo no começo, mas ele é bem, bem pesado. Bora lá? Quem puder deixa aquele like maroto e segue o canal. Carregando. O jogo parece todo feliz, todo arco-íris, mas... Esse jogo é doido. É muito louco. É só isso que eu te falo. Nesta configuração, vou usar o texto aqui. Ah, vou ouvir a música. Se não vocês não vão ouvir minha voz. O aluno gosta, pode me lembrar. O idioma português, beleza. Insira meu nome, insira a sua nome. Gus. O estilo dele é como se fosse uma novel de anime, ou seja, é texto em cima de texto em cima de texto. No começo vai aparecer o quê? A coisa mais fofinha que existe. Mas não acreditem nisso. Vejo uma garota... Não que nós nos acostumávamos de ir para a escola juntos. Mas desde que encontramos no ensino médio, ela tem perdido a hora cada vez mais frequente e eu comecei a ficar cansado de esperar. Só que se for para correr atrás de mim e decidir, então ele seria melhor fugir. Mas apenas suspiri e fico parado na frente da faixa de pedestre até que a senhora me alcance. Ah, ah! Eu dormi demais de novo. Mas te alcancei dessa vez. Ih, mas por que eu decidi parar para te esperar? É, você diz isso como se tivesse pensado em me ignorar. Que maldade, Gus! Hum... Bom, se as pessoas olharem para a gente, por sua casa, eu não quero que pense que somos um canal ou coisa parecida. Tudo bem, tudo bem. Mas você me esperou apesar disso. Eu acho que você não consegue ser mal, nem que você queira. Como quiser, Sarina. Efe, efe... Nós cruzamos a ruxa e seguimos a escola. A medida que nós aproximamos a ruxa, cada vez mais cheios de estudantes nos seus trajes diários. A propósito desse. Já decidi qual clube vai participar. Clube? Já disse que não estou interessado em nenhum clube. Nem tenho procurado também. Ah, não é verdade. Você disse que participei de um clube este ano. Disse? E mesmo possível que eu tenha dito alguma dessas inúmeras conversas. Recordar sem dar muita bola para qualquer coisa que ela estivesse falando. Paciência. Se preocupa demais comigo, sendo que eu já fico satisfeito de atingir a média gastando o resto do tempo com jogos e animes. Aham. Eu estava falando aqui do emprego que você não aprende a socializar ou que não tenha nenhuma habilidade antes de entrar na faculdade. Você sabe que essa facilidade é muito importante para mim. Conte. Sei que você está feliz agora. Mas eu morro só de imaginar você virando um nem-nemer. De alguns anos para não estar acostumada com o mundo de verdade. Você confia em mim. Não confia? Não me faça ficar preocupado com você. Tá bom, tá bom. Eu vou ver um desculpe se isso te deixa feliz. Mas não prometo de nada. Promete a gente tentar um pouco, pelo menos? Eu acho que dá para prometer isso. Eba! Porque a perita seja atreendida por uma garota desculhada. Além disso, eu ainda acabo cedendo a nem-se em como. Acho que vê-la preocupada comigo faz com que eu queira acalmá-la em que seja um pouquinho. Mesmo que fique ser tirado na cabeça dela. Ok. O dia é tão comum como qualquer outro termina. Termina sem eu notar. Depois de guardar minhas coisas, firme encarando a parede buscando alguma motivação. Clubes? A senhora quer que eu veja uns clubes? Acho que eu não tenho escolha a não ser começar todo o dia ali. Oi! Saiu ali? Saiu ali deve entrar na sala enquanto eu estava viajando. Olho em volta e percebo que eu sou o único que sobrou na sala. Achei que encontrei você ainda na sala, mas tive que sentado aqui viajando e entrar em freio. Olha, você consegue ser pior do que eu estou. Às vezes, estou impressionado. Você não precisa esperar por mim se acabar se atrasando. Vou só falar por favor. Bom, eu achei que talvez precisasse de um incentivo Então eu pensei que você sabe. Sei o que? Bem, você podia vir para o meu clube. Saiu ali. Oi! Nem sonhando eu vou para o seu clube. Ah, malvado. Hum... A senhora é vice-presidente do clube de literatura. Nunca imaginei que ela tivesse qualquer interesse por literatura. Pelo contrário, até 99% de que ela só deve ter pensado que seria divertido ajudar a criar um clube. Por ter sido a primeira vez que demonstrou interesse depois da garota que pegou o clube. Ela acabou de dar uma tira de vice-presidente. Bem, com certeza o meu interesse com o literatura ainda é menor. É, acabou por tudo de ano. Vamos, por favor,zinho. Qual o problema afinal? Bem, eu falei que eu lembrei que levarei mais alguém para o clube hoje. E a notícia que fez cupcakes e tal. E assim, hoje foi o dia que pedi minha alma por um cupcake. Meio abatido, siga Sayori na escola e suba escadas em uma parte da escola que eu quase nunca frequentava. Sayori chega e abre a porta da sala de aula. Pessoal, o novo membro chegou. Eu já disse para não me chamar de novo membro. Ah, eu olho e volto da sala. Bem-vindo ao clube de literatura. Prazer em conhecê-lo. A Sayori sempre diz coisas boas sobre você. Sério? Você trouxe um garoto? Tô gostando da minha dublagem. Ótima maneira de estragar o clima. Ah, Gus. Ótima surpresa. Bem-vindo ao clube. Todas as palavras me fogem. Esse clube. Só tem gatinhas? Tá olhando o quê? Se tem algo a dizer, desempuxa. Desculpa. Natsuki. Essa garota, a tal da Natsuki, parece incomodada comigo. Mas eu não a reconheço. É tão baixinha que eu acho que deve ser a do primeiro ano. E foi ela que fez cupcake, segundo a Sayori. Ignora ela se ela tiver de mau humor. A Sayori diz baixinho no meu ouvido e depois volta pra outras garotas. Enfim, essa é a Natsuki, sempre cheia de energia. E essa é a Yuri, a mais inteligente do clube. Não diga essas coisas. E a Yuri, mais madura e tímida, que teria alguma dificuldade de lidar com pessoas como a Sayori e a Natsuki. Ah, é um prazer conhecer vocês. É, parece que você vai conhecer a Monika, né? Exato. Eu fico feliz em rever você, Gus. Monika dá um sorriso meio. Nós que nos conhecemos bem há quase nunca falamos. Nós estávamos na mesma turma desde o ano passado. Monika era provavelmente a garota mais popular da turma. E tem gente bonita e atleta. Você é o meu areio demais pro meu caminhãozinho. Por isso, ver ela sonhando pra mim, naturalmente, foi um pouco igualmente, Monika. Vem se você tá, Gus. A gente arranjou um espaço pra você na mesa. Você pode ficar perto de mim, algum da Monika. Eu vou buscar os cupcakes. Ei, o que eu fiz? Eu que busco. Foi mal, foi mal. Acho que me empolguei demais. Depois, que tal fazer um pouco de chá também? Depois, que tal fazer um pouco de chá? Ela junta algumas carteiras para formar uma mesa. Como Sayori disse, elas foram arrumadas, de forma que eu venho se faz perto da Monika e perto da Sayori. Natsuki e Yuri até o canto da sala de Natsuki pegam uma bandeja, balada e Yuri abre o armário. Ainda meio sem jeito, me sento ao lado da Sayori. Natsuki caminha orgulhosa de volta para a mesa com uma bandeja nas mãos. Certo! Todo mundo pronto? Tcharam! Uau! Natsuki tirou o alumínio da bandeja revelando vários cupcakes brancos e fofinhos na decoração de gatinhos. Os cubotos foram desenhados com cobertura. E pedacinhos de chocolate foram usados para fazer orelhas. Que lindo! Não fazia ideia de que você era tão boa na cozinha, Natsuki. Hehehe! Ah, sabe comer, né? Pegue logo um! Hum! A Sayori pega o primeiro, depois Monika e eu acompanho. Que delícia! Sayori fala de boca cheia. Já está com o rosto cheio de cobertura. Eu gira o cupcake com meus dedos, procurando o melhor rumo para dar uma mordida. Natsuki está em silêncio. Noto que ela está olhando para a minha direção. Está esperando que eu dê uma mordida? Por fim, eu acabo mordendo o cupcake. Nha! A cobertura é doce e cheio de sabor. Será que ela fez sozinha? Ficou muito bom! Obrigado, Natsuki. Por que você está agradecendo? Não é como se eu... Eu já escutei isso antes. Tivesse feito por sua casa alguma coisa parecida. Achei que sim, Sari disse que... Bom, talvez. Mas não por causa dele. Você sabe. Bobão! Tá bom, tá bom. Eu desisto dessa lógica estranha da Natsuki e encerro a conversa. E ele volta para a mesa com um jogo de chá. Com cuidado, ela ajeita uma xícara de frente de cada um. E ela se dispõe um burro perto da bandeira de cupcakes. Você tem um jogo de chá... Interessante. Você tem um jogo de chá... Interessante. Nessa sala? É... Não tem problema. Os professores deixaram. Até porque a xícara de chá ajuda a apreciar um bom livro, não? Ah, acho que sim. Não fique sem jeito. A Yuri só está querendo impressionar você. Que? Não é isso. Eu fingi de... Yuri desvia o olhar. Estava falando sério, sabe? Eu acredito. Bom, chá e livros podem não ser minha preta. O chá está ótimo. Que bom. Yuri se deu leve a mente para si mesmo aliviado. Monika levanta a sua bescela e depois sorri para mim. Então, o que traz você no clube de literatura? Hum... A pergunta que eu temia. Eu disse que é melhor eu não contar a série. Praticamente me arrastou até aqui. Bom, eu ainda não tinha entrado para nenhum do clube, sabe? Muito feliz aqui. Tudo bem. Não precisa ter vergonha. Vamos fazer você sentir em casa, ok? Como presidente do clube de literatura, é meu dever deixar o clube divertido e empolgante para todos. Que surpresa, Monika. O que você decidiu com o seu próprio clube? Você poderia participar do conselho de qualquer clube, um dos maiores. Você não está na liderança do clube de baixa no passado? Haha. Bom, sabe? A verdade é que eu não aguento toda a política que tem desses clube maiores. Parece que só fica discutindo sobre orçamento, publicidade e preparação de eventos. Eu prefiro me encarregar de algo que eu realmente escolho assisto de contante para mim. E se encorajar outras pessoas gostarem de literatura, é um sonho realizado. Ah, Monika. Ah, Monika. É mesmo uma grande líder. Yuri também comparda com a cabeça. Me surpreende que o clube ainda não tenha mais gente. Deve ser difícil começar um clube novo. É, pode ser dizer que sim. Não tem muita gente que queira investir tanto esforço para começar uma coisa nova. Ainda que algo de literatura, ainda que algo como literatura que não é lá muito atrativa. Dá muito trabalho conversar as pessoas do clube. É divertido e o clube é penetrado. Mas é por isso que os eventos como festival são tão importantes. Com certeza a gente consegue fazer tudo crescer antes da formatura. Não é, pessoal? É mesmo! Vamos dar a... Ah, não. Vamos dar a nossa melhor. É isso aí! Todos concordam a essa maneira que a grata estão diferente e traçando o mesmo objetivo. A mania que deve ser. E essa é a literatura, o mundo que precisa achar essas três, sabe? Seja por isso que todos estão felizes que a igreja tem um novo integrante. Embora saiba dar conta e acompanhar todos os entusados delas por literatura. Então, mas... O que você gosta de ler? Bem... Ah... Tendo visto que ele pouquíssimo coisa a dizer, nem sei o que mais puder essa pergunta. Mangácio? Eu, pra mim mesmo, meio brincado. Você na cabeça, de repente. Parece que ela quer dizer algo, mas fica quieto. Não, não é de ler muita coisa, então. Mas posso mudar. O que estou dizendo? Falei. E sem pensar, e depois de ver o sorriso triste da Yuri. Enfim, e você Yuri? Vejamos. E passa o dedo pela borda da xícara. Meus livros favoritos? São aqueles que constroem um mundo de fantasia profundo e complexos. O nível de criatividade e habilidade por trás deles me deixa fascinada. E contar uma boa história num mundo tão diferente é igualmente impressionante. Yuri segue falando, claramente apaixonada por suas leituras. Ela pareceu tão rezarada e tímida quanto cheguei, mas óbvio, da forma como seus olhos começam a brilhar e se sente melhor entre livros do que as pessoas. Mas eu gosto de várias coisas. Histórias com fortes elementos psicológicos também me interessam muito. Não é incrível como um ator consegue aproveitar a nossa própria foto de imaginação para dar uma sobre a vida no texto. Eu tenho lido muito o tema dos últimos tempos. Ah, eu livro em um tema uma vez. Eu tento me agarrar algo como conseguir me identificar em mim. Do jeito que a conversa estava lendo, parecia que a Yuri estava falando com um pedra. Sério? Por que eu não esperava? Por essa eu não esperava, Yuri. Alguém tão doce como você? É, acho que dá pra dizer que sim. Mas se uma história se faz pensar a mulher pra outro mundo, eu não consigo mais pegar. O terror surreal, em geral, funciona muito bem para fazer mudar a forma como vemos o mundo, nem que seja por pouco tempo. Urg, odeio o terror. É? Por quê? Olha, é que os ordens de Urg miram na minha direção por um segundo. Esquece. É, você normalmente gosta de escrever sobre coisas fofinhas, né, Tatsuki? Quê? Por que acha isso? Você deixa um rascunho na sala depois da última reunião. Era um poema chamado Não Dize Voz Alta E me devolve Tudo bem, tudo bem Hehehe Cupcakes, seus poemas Tudo que você faz é fofo, como você Sayori fica atreveção que põe as mãos sobre os ombros dela Eu não sou fofa Natsuki, você escreve lemas? Ah, escreva às vezes Qual o problema? Nenhum Eu acho bem legal Você podia nos mostrar alguns? Não Não Natsuki desviolar Você não iria gostar E você ainda não Tem confiança Eu entendo Como a Natsuki se sente Compartilhar esse tipo de texto exige mais do que confiança A forma mais verdadeira de escrita É que escrevemos para nós mesmos Você tem que estar disposto a abrir para os leitores Se expor para a verdade E falar as partes mais profundas do coração Você tem experiência em escrita, Yuri Talvez se você mostrou algum texto Você poderá ajudar a Natsuki se sentir confortável e mostrar o dela É... Acho que Yuri sente a mesma coisa Ah, eu queria ler os poemas de todo mundo Todos ficam em silêncio por um tempo Monika Certa Tive uma ideia, pessoal Natsuki e Yuri Olham curiosos para Monika Hoje, quando chegamos em casa Vamos cada um escrever um poema Então, no nosso próximo encontro do clube A gente mostra o que escreveu para todo mundo Assim é justo Natsuki Na... Yuri Eba! Vamos nessa Além disso Agora temos o Memo Novo Acho que isso pode ajudar A ficar mais à vontade Entre nós E também Pode fazer essa reunião do clube Não é, Gus? Monika se coloquei calorizamente para mim novamente Pera, ainda tem um problema É, qual? Agora voltamos a falar sobre a minha entrada no clube Resolva falar Que estava pensando já há um tempo Eu nunca disse que entraria nesse clube A senhora me converseu A vinda uma olhada Em momento nenhum eu decidi nada Tenho outros clube para ver E bem Ficava esquecendo o que eu ia dizer As cartas do garoto dela é para mim decepcionadas Mas... Desculpa Achei que... Hum... Garotas... Garotas... Eu fico desarmado contra essas garotas Posso mais uma decisão sensata dessa forma? Vem, se inscrever poema Não tem preço a pagar pela... Passar todos os dias com essas garotas lindas? Certo! Ok, decidido Eu vou entrar no clube de literatura Quando eu comece a brilhar Eeeeee... Fico tão feliz Sérima vai com seus braços Quando eu não feito uma lua Ei, ei... Você me assustou por um segundo Se você tivesse vindo por causa dos campos capes Eu ficaria muito brava Então é isso Bem-vindo ao clube de literatura Ah, obrigado Certo, pessoal Acho que essa é uma boa notícia A gente pode oficialmente terminar a reunião por hoje Lembre-se A tarefa foi para a noite de hoje Escrever um poema e trazer para ler na próxima reunião Monika olha para mim de novo Gus, estou ansioso para ver como você se expressa Hehehe É Será que eu vou conseguir impressionar Monika Abre aula da turma com a minha escrita mais ou menos? Eu sinto ansiedade que eu sinto tanto de mim As garotas saíram conversando Enquanto Yuri e Natsuki também estão com medo Ei Gus, já que estamos aqui O que eu acho de voltarmos para casa junto? É verdade, Sérima Eu nunca mais... É verdade A Sérima e eu nunca mais voltaram para casa juntos Porque ela sempre ficava na escola Depois das aulas por causa dos clubes Claro Por que não? Eba Assim nós dois saímos da sala e voltamos para casa Durante que a minha ficou pensando naqueles quatro garotas Saiu aí Natsuki Yuri E claro A Monika Será que Vou mesmo passar todos os dias depois da aula Em clube de literatura? Talvez Até mesmo Aparecendo a mais de uma dessas garotas Certo Garanto que mesmo só a sala não conseguiu verdade E eu acho que eu devo começar a escrever no tal poema Uh Vamos lá O que é essa parte aqui? É hora de escrever um poema Escolha a palavra que você acha que sua membro favorita do teu público vai gostar Pode acontecer alguma coisa Com quem você Eita mouse parou de novo Mouse Bom que a garota que Mouse dando probleminha aqui Vou gostar mais do teu poema Então vamos lá O que eu tenho que fazer aqui? São vinte páginas Cada uma dessas páginas Tem Uma Duas Três Quatro Cinco Tem dez palavras Cada palavra remete para uma dessas três garotas aqui embaixo As vinte palavras que eu escolher No próximo capítulo da história Que eu vou aproximar cada vez mais dela Podendo ter um relacionamento Vamos lá A primeira palavra que eu vou escolher vai ser Vibrante Foi A Yuri A Yuri gosta de coisa vibrante Gosta de aventura E tal Eu estou mais próximo da Yuri Por enquanto Vou escolher Especial Foi a Saiyui Tá Tá um a um Entendeu? É bem tranquilo Ah Mas esse jogo É bonitinho e fofo Vamos achando que é bonitinho e fofo Vamos achando Vamos escolher bobo Porque eu sou muito bobo Um beijo Quem não gosta de um beijo Preguiça Felicidade Até agora que está ganhando É açaí ou é ele? Chocolate Drogs Anime Agora está ganhando mais Cachorrinho Oh mouse Desculpa gente Minha nota Vai estar estragando Imaginação Universo Universo Promessa Confesso Amor Doce Grudento Ansiedade Brilho E Doctor Show Monika Oi de novo Gus Que bom ver que não fugiu de nós Nem vou fugir O cu pode ser pouco estranho para mim Mas eu sempre cumpro minha palavra Bem estou de volta ao clube de literatura Fui o último a chegar Então todos estão esperando na sala Obrigada por manter promessa Espero que o clube não seja muito cansativo para você Mergulhar a cabeça na literatura quando não é uma coisa que você precisa fazer Ah por favor Ele nem merece tratamento especial A senhora me disse que você nem queria saber de clube nenhum esse ano E ano passado também Não sei se você quer vir para cá Para matar tempo ou o que Mas se não levar a sério Vai acabar se arrependendo Natsuki Você é bem faladora Para alguém que tem alguma coleção de mangá na sala do clube Hummm Natsuki é dividido em dizer Monika ou Mangá Mangá é literatura Rádio da mente derrota a Natsuki afunda de volta em sua cadeira Relaxa pessoal Sempre Sempre está o melhor de si Contando que você esteja se divertindo Ele me ajuda as tarefas sem eu nem precisar pedir Tipo cozinhar, arrumar meu quarto Que responsável Sayori Por que o seu quarto é tão mais cansado que acaba distraindo? E que você quase botou fogo na casa uma vez Ae Você foi seu bom amigo, não é só? Bateu uma invejinha Por que? Você ouve se pode ser bom amigo também Ae Senhora Como de costume você aparece e não perceber que você está colocando em uma situação daquelas Ah ah, a Yuri até trouxe ela para você hoje, sabe? Supera Sayori Para mim? Não é isso Não seja tímida Não é nada demais Não é nada demais O que? Deixa eu falar A senhora fez parecer que era algo importante Mas não é nada O que eu faço? Ah, sinto muito, Yuri Eu não devia Acho que sempre que sou eu que vou resolver a situação Ei, não se preocupe Para começar Eu nem estava esperando nada Então qualquer gesto seu já seria uma agradável surpresa Eu fico feliz de qualquer forma É mesmo? Eu não vou dar muita chance se você não quiser Certo Bom, aqui está Pego o livro dentro de uma bolsa Não quero que você se sinta excluído Então escolha um livro após o que eu gostaria É uma literatura rápida Deve prender sua atenção Mesmo que vocês não tenham o costume de ler E poderia bem Conversarmos sobre ele se você quiser E esse livro? Como eu não agradeço você que você é tão pouco assim se querer Eu acho que ele é um livro Que eu acho que eu posso gostar E a sabendo que não é Ah, eu não Yuri, muito obrigado Eu vou ler com certeza Eu pego o livro entrasiasmado Ufa Bom, pode mesmo ser útil Quero mesmo saber o que você acha Espero que todos estão prontos Eu esperava uma monica que fosse começar a atividade do tipo Aparece que não é do plano Saiu E o monica não tem uma conversa E ainda não está se agaçado E ele já está com um carefiado no livro E você já não vem ter sinais E você já está como se estivesse Esperando para começar a ler Enquanto isso, Netsu que está procurando algo normal Ai Eu ouço Netsu soltando o suspiro Exasperado lá dentro do armário Ela parecia chateada com alguma coisa Eu aboço a mão para ver se ela precisa de ajuda Procurando alguma coisa aí? Maldita monica Ela nunca coloca minhas coisas de volta no lugar certo Para que manter minha coleção aganada se outra pessoa vai bagunçar tudo? A Tsuki desliza vários livros e caixas acumuladas ao longo da sua atividade Mangá Você lê mangá, né? Ah E as vezes Mangá é o tipo de coisa que ninguém admita que eu acho Só tenho que descobrir a opinião da outra pessoa Mas como você sabia disso? Eu vi você também tocando o assunto de algum momento Ai disso está na sua cara O que você quer dizer com isso? Entendi Tem um volume único de magá Entre uma pilha de vários livros do lado de uma sorteira Curioso Eu tiro a pilha É isso, tá? A Tsuki tira Tira da minha mão Vai servir direção da caixa de magá e desliza o volume para meio de nós Ah Muito melhor Não tem nada mais irritante do que um volume faltando numa coletânea Sei como é Eu olho com cuidado a coletânea que ela está liberando Parfait Girls? Nunca falar da série E se você identificar o quão falha do meu ciclo social foi terrível Se você vai jogar na porta da rua você vem tira da caixa Ela aponta a minha direção da porta só Ei 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 Eu não estou jogando nada Eu não disse nada Foi o turno da sua voz Mas eu vou dizer uma coisa Gus Considere isso uma lição direta do clube de literatura Não jogue o livro pela capa Na real Ela disse que tira o primeiro volume de Parfait Girls da caixa E eu vou mostrar porque Ela põe o livro nas minhas mãos Ah Eu olho para a capa Quatro garotos entraram pra mim Os femininos animados Massacionalmente foco Eu fiquei empalhado Se você não tivesse me tirado do armário Então ela se senta Bota a parede abaixando a soleira Depois de dar um tabio no chão Indicando o cuido E vem sentar ali Não seria mais confortável uma cadeira? Eu me sinto Cadeiras não serve Não dá pra ler ao mesmo tempo assim Não porque eu acho mais fácil ficar mais perto assim Não diga isso Vai fazer eu me sentir constrangida É que você cruza os braços e se afasta um pouquinho de mim Desculpa Também nós estávamos exatamente esperando Ficar sentado aí tão perto dela Não que eu tenha achado o ruim Eu abro o livro Passa Apenas algumas coisas que se observa mais um pouco Ganhando o espaço E se dá de espera É Eu sinto que ela observa o estilo do meu ombro Muito mais ansioso Eu sinto muito mais ansioso do que eu Nossa, faz quanto tempo que eu ligo com o mês? Hum? Você não volta e alternei entre os volumes mais antigos de vez em quando? Então Talvez Às vezes depois da terminação Ei Tá prestando atenção? Tô Mas não aconteceu nada ainda Então eu posso falar ao mesmo tempo Parece que isso trará vários amigos Amigos do ensino médio Tipo como uma música cotidiana Que eu passei dessa sala Porque é raro isso Descrito ser tão bom a ponto de conversar Então O que eu devo falar? Vai ter um enredo? Mas é claro Você acha que eu gostaria de Algo sem enredo? Olha Olha que eu entendi o que você tá dizendo Grande parte do começo se trata de coisas simples Tipo Tem até um capítulo engraçado que eles estão obcecados por um cara na sabateria Mas isso É só pra não ajudar a conhecer os personagens Além disso ainda é divertido Mas depois Tem todo tipo de dano Com quando eles esperem histórias de todos e quando começam a aparecer um pouco de romance Por isso que ele é tão bom Tem tantas partes emocionantes Ah é mesmo Parece que você sabe o mesmo do que tá falando Talvez eu tenha subestimado você Hehehe Ei peraí O que você quer dizer com isso? É Natsuki me dá um empurrão Só que eu ainda não tinha visto O seu potencial Hum Boa desculpa E nesse cabibu aqui Parece que eles estão fazendo alguma coisa Isso é só um enxute Mas eu escolhi muito esse marco Bem Natsuki pausa Por um momento Como se quisesse admitir alguma coisa É Parece a diferença Não Eu só fico curioso E você também gosta de cozinhar né É É só uma coincidência Mas eu comecei a gostar de cozinhar na mesma época em que Eu peguei esse marco Até parece que eu ia começar a gostar de alguma coisa Só porque Tá no mangá Coitado De quem ser Eu tenho a impressão Assim Ha ha Isso é uma coincidência Acho que isso explica o interesse dela se vir cozinhar E ainda assim Todos os passatemos que ela poderia tirar do mangá Esse é o melhor de todos E vale sentar que ela é muito boa nisso Então Que saiu pra jogar Continuamos lendo aqui Sim por alguns minutos Neste momento Eu já terminei alguns capítulos Mas tá mesmo sendo chato pra você? Não Dizem que você Se esteja vendo ler Qual é né? Eu tô de boa Se você diz Acho que é legal Compartilhar o que você Gosta com outra pessoa Você me anima quando Convença Algum dos meus amigos A acompanhar uma série que eu gosto Você me entende? Hum? Não 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 Isso não Bom, não sei O que você quer dizer? Você não compartilha o mangá com seus amigos? Não Pode parar Ixi Não acha? Ah, me desculpa Hum Meus amigos não quiseram ver isso Acho que mangá é coisa de criança Nem posso ter um assunto sem o que já começa Você não é velho demais pra isso? Com vontade de bater a arma na cara dessa Arrê com esse tipo de gente Também te dá muito trabalho encontrar amigos que não joguem ainda mais o que interessa Parando um pouco da história só falando Mangás é uma coisa bem legal O problema de mangás é o dia que tá caro demais igual ao HQs É só uma reclamação Eu já sou uma piada Então acho que eu sempre me aproximei dos outros iguais a mim Mas devo ser ainda mais difícil pra ver como você Hum E é, bem assim mesmo Espera Papai Digo, sinto que não posso nem guardar no meu quarto Nem imagino como eu preferi ser contra vocês Pelo menos, pessoal do clube eles ficam assim mesmo Tirando quando Monique dá uma de babaca Saco, eu não posso ganhar nunca Bom, no final conversou, né? Digo, eu tô aqui lendo com você Bom, não é com isso que você arregou algum dos problemas Talvez Pelo menos você tá se divertindo, né? Hum 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 Hã? Haha E a nossa, chega? Você vai continuar lendo, não? Vou, vou Eu viro a página e despedaça e comece a rir Hahaha Eu te esqueci completamente disso Ela sempre coloca o dedo em um dos quadrilhinhos E o menor é o meu personagem favorito A gente sempre fica compreendendo dela porque ela é muito de aranha Mas é a coisa pior é quando Hum Eu não devia estar falando sobre isso ainda Termina o capítulo A voz do Jesus que está cheia de entusiasmo E o contrato total com seu tom de mandato sempre Agora, se ela não tem costume de compartilhar essas mulheres com ela com os E eu consigo entender o motivo É difícil expressar a palavra na sensação Que conectar aqui alguém dessa forma Se não é Se não é que sou o que é isso Se não é que sou o que é isso Se não é que sou o que é isso Certo, pessoal Hã? Todos prontos para o poema de hoje? Hã? Fala sério Dava para escolher um momento pior? Desculpa Só queria ter certeza de que teríamos tempo suficiente Mas você parece muito confortável aqui Hã? Hã? De repente a Natsuki nota que se aproximou bastante de mim Na verdade eu só faço alguns centímetros de mim Certo Acho que Vou parar por aqui Eu fecho o livro e entrego a Natsuki Você está se preocupando Pelo menos Não quer descobrir o que vai acontecer? Hã? Sim, mas A Monica eu vou dizer Não seja idiota É para casa Hã? Não tem problemas? Eu disse principalmente porque eu falei E eu falei isso Bom, é claro Vai demorar muito para terminar Mas senão eu ia levar para casa Terminei Daqui para amanhã Daí podemos começar o passo E se voltar amassado Você morre Amanhã? Ainda estou na metade Posso acabar ficando De algumas interpretações Se for ler isso tudo Mas acho que o sacrifício necessário Entrou a discussão do desenho da Natsuki Ah, eu tenho mais medo Do que vai acontecer Eu não consigo terminar Certo Eu me levanto Volto para onde coloquei minhas coisas E devolto com cuidado Do livro na minha bolsa A propósito Você se lembra De escrever seu poema Uma da noite? Sim O meu chame O meu chame atacado Esperava que eu concordei Em fazer algo com a passagem de amor E eu não conseguia ter muita inspiração Já que eu nunca tinha feito isso com antes Bom Agora todos estão prontos Para colocar te ajudar com alguém? Não posso esperar Seria Monica Pega o seu sonho Com bastante entusiasmado Seria visitando uma folha amassada Que foi arrancada de um caderno Não esperava Moniki por saber se inscreveu dela No caderno prova para isso Dá para ver Que ele é fim Com o pecado de uma menina Estou Natsuki e Yuri Concordam Realmente Pegando suas mãos Eu faço mesmo Para quem eu mostro meu poema primeiro? Quer cantar o próximo Natsuki? Vamos para a Natsuki Eu tenho disponibilidade que estão interessados em poemas dela Faz sentido eu mostrar o meu poema primeiro Certo Vamos começar com as coisas que eu não gostei Primeiramente Natsuki ele é meu poema Esquece Não quero te dar minha opinião E para que você está me dividindo em poemas então? Eu podia ter usado o tempo para escrever para outra coisa Hã? Aliás Lembra quando eu disse que queria ler seus poemas? É nisso que eu estava pensando em escrever o meu Quero te ajudar a sentir confortável Esse poem é para dividir o seu Com a única disso Hã? Bom Eu ficaria mais confortável em compartilhar um bom poema Se o seu tivesse ficado realmente ruim Hã? Para você mostrar um poema muito idiota Para eu poder dizer Olha, ela está grande coisa Mas se eu deixar eu mostrar Que a literatura é de verdade Mas você estragou tudo Espero que esteja feliz E outra vez você quer dizer que gostou Hã? A réplica da sua vida fica presa na sua carreira Hã? Você é muito gostoso Você não entende nada, né? Eu já disse Não precisa sair anunciando isso Como se fosse o centro do mundo Você nunca chegou a dizer isso Eu costumo dizer a mim mesmo Natsuki deve me odiar muito Não sei se é bom ou ruim A ter gostado do meu poema De qualquer forma Você ainda tem muito que mostrar o seu, né? Tá bom, tá bom Só porque a única vai me obrigar Se eu não mostrar Macacos Ó Águias podem voar Macacos podem escalar Criandos podem soltar Cavalos podem tratar Coruja podem se caçar É... Guia... Jardos podem correr Águias podem voar Pessoas podem tentar Mas é só isso Ok É... Eu te disse que você não ia gostar Eu gostei O quê? Veja sincero É sério Por que você tem tantas vezes que eu não ia gostar? Bem... É óbvio Geral Ensina Médio Eu acho que todo texto Tem que ser sofisticado e tal Então... Ninguém não ia escrever Escreva só Mas o objetivo do poema Não é uma outra Se expressar Seu estilo de escrita Corre na sua mensagem Vai Isso exatamente Eu gosto de quando é fácil de ler Mas pega lá no fundo Eu ponho esse poema Ver todos o celular fazendo grandes coisas Pode ser bem desanimado Então... Você disse que eu pedi isso Sim, eu entendi Mas... Outra coisa é legal A escrita é simples O meu jogo de clave ganha mais presos Armo tudo para uma rima final Mas aí eu deixo ela de lado De lado de propósito E se destaca ainda mais o sentimento da última linha Como você fez Parece o que é mais complexo que eu imaginei É assim que faz uma porcelagem Acho que foi isso que eu tenho aprendido a água Não esperava isso de novo aqui, né? É, acho que não Isso é agradável com o último comentário E não leio para a idade das pessoas Olhadas Eu não quero saber fazer isso Vamo pra... Yuri O Yuri encara o poema Um minuto se passa o tempo Mas é para ela terminar de ler Hum Ah Desculpa Esqueci De começar a falar Ah Tudo bem Não se enforce Eu não Só preciso colocar meus pensamentos em palavras Espera aí Está bem? É que vocês queriam o poema certo? Sim Por que a pergunta? Só tenho certeza Imaginei que fosse... Que fosse depois de mim Ah Ah Estou tão ruim então? Não Eu levantei a voz? Ai Me desculpa E esconde o rosto com as mãos Não pude deixar de tratar que já passaram vários minutos e realmente Entendeu? Talvez me dê um pouco por acessar com as pessoas novas Tudo bem Eu não tinha percebido O que você estava dizendo? Certo Ahn É que só eu disse uma imagina científica de novos escritores E como eu já passei por isso Acabei aprendendo a identificá-las Acho que o traço mais marcante de novos escritores é tentar adotar um estilo bem calculado Em outras palavras, tenho que escolhê-lo com um estilo escrito separa do tema e juntar as duas coisas O resultado disso acaba prejudicando seu estilo e encontre a sua facilidade Quando a Yuri encontra sua linha de pensamento, seu companheiro não parece mudar completamente Sua gagueira desaparece e ela sobe uma especialista Carada, que não dá pra te culpar por isso Existem muitas habilidades dentro dos diferentes envolvidos mesmo na posição do poema mais simples Além de descobrir e aplicar o mais possível e fazer tudo funcionar junto, é problema de partir uma desenfriadora Pode levar muito tempo para você pegar de jeito Mas o importante é nunca deixar de praticar e aprender o exemplo de tratar coisas novas Também espero que todo mundo do clube ajude com opiniões construtivas Se bem que ela destrutura tem uma certa tendência E nessa como assim? Ahn Bem... deixa eu falar Não é legal falar das pessoas assim Desculpa Tudo bem Não sei se eu sei o que eu disse Desculpando que se eu liso Meio que eu falo não sei Posso ver se eu ponho agora? Sim, por favor Agora eu lhe explicar o processo de percebção por trás do visto E ele dá uma desenfriadora como se fosse a corredade criada Que é engraçado por isso só Afinal, não dá pra te culpar de literatura Fantasma sob a luz As mechas do meu cabelo se iluminam sobre o meio da banca Bom... bom... sim... deve ser isso O último pote de luz que aguentou o teste de tempo O último que ainda falta substituir com o tom azul do futuro Eu me banho Eu coloco respirando Tem gente Ela passava Ela me experimenta É uma tremenda resposta Desculpa pela minha letra ser tão feia O quê? Isso nem passou pela minha cabeça Eu acho que você demorou ali Até parece né? Que a personagem vir realmente Travei um pouco Bom... eu só não estou acostumado a esse tipo de texto A verdade eu acho essa letra bonita Hã? Que livre Além disso, gostei do poema Embora seja curto e bem descritivo Mas ficou curto demais Os poemas costumavam ser mais longos Não mesmo Eu acho que foi muito feliz que você tem gostado Eu sei sincero Qual foi a primeira vez que te diverti o poema Que eu quis escrever em algo mais leve? Ela começa a falar assim e digerir eu acho Você gosta de fantasma, Lili? Hum? É uma história Não tem nada a ver com fantasma Sério? Não devo ter entendido nada então Bem, você só dá uma olhada pra cima afinal Não lembre-se do que eu sou Poeta geralmente expressa seus pensamentos, sentimentos e experiências do assim em seu trabalho Eu costumo fazer mais do que simplesmente quanto a história e pintar uma imagem Nesse caso Talvez O tema do boema esteja sendo apenas simbolizado Fatal Como alguém Que se prende Em seu último lugar Reconforta um instante capaz de deixar passar até atrás É que logo não teria mais nada Analisando dessa forma fica bem mais sério Eu não tinha pensado nisso Impressionante Não é nada demais Bem, fico feliz se você pense assim Alembra-se Vai demorar um pouco pra pegar o jeito da manhã É, pra você tem razão Acho que vou ter que continuar tentando Conto com você Seu poema tá bom, Gus Tenho certeza que é E que essa é a primeira vez? Sim, claro Hum, não é tão bom assim Eu tenho cara de dizer que esse cara foi a MC teve livro? Hehe, acho que você tem razão Mas isso me impressionou Pra falar a verdade Eu até tava com medo de que você levasse a sério Ou não escrevesse nada Fico feliz Fico feliz só de você ter escrito algo Mostra que você realmente é parte do clube agora O fato que você está bem aqui na sala do clube Ah, sim, claro Ainda não tenho espírito Mas não é por isso que eu vou quebrar a minha promessa Viu? É como se eu disse antes, Gus No fundo você não era nada Egoísta, sabe? Experimentar coisas novas Como se estavam pelos outros É algo que você realmente boas fazem Obrigado, saiu ele Eu sei se o saiu entende exatamente porque eu estou aqui Mas mesmo assim Eu não posso negar É do motivo da minha entrada Sei quanto tempo significava e tal Sim Eu vou garantir que você se digita muito aqui, tá? Essa é a minha maneira de agradecer Beleza Eu vou cobrar, hein? Epa! Agora você vai levar o poema também, né? Não se preocupe Eu sou péssima nisso Hehe Ok É aqui Vamos ver Caraúso do Sol O jeito como você ilumina Pela coxina de maior Faz eu sentir como você sentisse a minha flama Beijando a minha peça Para me ajudar a sair da cara Fazendo a música Eu vou pressando Você quer que eu saia para brincar? Confia em mim Para fazer a chuva parar Eu quero estar sem vocês Eu quero estar sem vocês Eu quero estar sem você 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 Mas você esperou Não é para saber isso? Não Só um pouquinho Dá para responder só um pouquinho Uma pergunta sim ou não Mas eu esqueci de escrever ontem à noite Bem, pelo menos por isso ele vai ser um pouco melhor comigo mesmo Não seja malvado A dele é melhor Mas sim Não quis dizer Que o poema ficou ruim Ficou legal Tipo A cabeça ou a cara Sério? Sim Especialmente a última linha Fiz ovos enterrados Meio estar atrasado para a escola Pô, café da manhã não faz mal Estico tudo disposta Bem, não vou discutir Enfim Obrigado por me mostrar Hehehe Foi muito divertido Monique É a melhor Ah sim Mas a primeira vez não Vou me esquecer Eu vou escrever o melhor poema de todos Bem, vou ficar na expectativa E a última Olá Gus Tá se divertindo agora? Hum Sim Ótimo É bom saber A propósito Já que você é novo e tal Se tiver alguma sugestão preocupada como novas atividades ou coisas Podemos melhorar Sou todas ouvidas Não tenha medo de falar essas coisas, tá? Certo Vou lembrar disso É claro que vou ter medo Sou muito medo Sou muito mais Desseguir o fluxo até eu sentir mais confortável Enfim Que tal mostrar essa banha pra mim? É meio custodão Mas acho que faz barreira Haha Relaxa Gus Estamos todos um pouco envergonhados hoje, sabe? Nós todos vamos atravessar essa barreira sem problemas É verdade O poema para Monique Hum Eu gostei Gus Sério? Fico Bem mais fofo Do que eu esperava Haha Puts Não, não Faz lembrar de um pouco algo que a Natsuki escrevia E ela também é boa escritora Então faz tudo isso uma logica Haha Se você disse Sim Muitos poemas e contas são compostos um pouco mais do que alguns simples palados Pode-se dividir em cantadores e mestres É Mas tem pouquíssimas linhas Pode parecer escrito Criança Mas quando você pensa sobre ele Esse texto você consegue expressar o desejo de mim Para qualquer pessoa Entendo Estou dizendo que esse estilo de poema é tipo isso Ela pode não ser uma especialista Mas provavelmente não vai encontrar muita relação no poema Pode ser fácil escrever Mas transmitir significados É um grande desafio Então eu entendo que você gostaria de explorar esse tipo de poema Com certeza Vou acabar experimentando várias coisas diferentes Pode levar um tempo para me sentir confortável escrevendo Sem problemas Eu adoraria ver você experimentar novas coisas O melhor jeito de encontrar o estilo é combinar com você E outras garotas podem ter uma certa tendência ao estilo delas E assim vou te ajudar a encontrar o estilo de você Então Não se esforce a escrever de maneira que todo mundo quer que você escreva Você não precisa pressionar ninguém Haha Enfim Quer lembrar com ela agora? Não se preocupe 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 Vem com ver pra ver Que diz que não é tão boa Ora Isso é porque eu preciso Para ser confiante Não quer dizer que eu sempre me sinto assim Entende? Entendo Vamos ver então Nossa grande Vou devagarzinho Quem quiser parou o vídeo Opa Então O que acha? Hum Ficou bom Bem, livre, digamos isso. Desculpa, é que eu não sou a melhor pessoa para opinar. Haha, tudo bem. E esse ativo tem ficado bem popular, tem cada vez mais poemas focados no ritmo entre palavras e linhas. Numa leitura, uma roda fica bem intensa. Qual foi a inspiração para isso? Ah, não sei como definir. Digamos que eu tive meio que epifania recentemente. E isso tem influenciado no poema um pouco. Uma epifania? É, algo assim. Falar sobre coisas profundas me deixa meio nervoso, porque é bem pessoal. Talvez depois que todo mundo se conhecer melhor. Enfim, nossa dica diz que tu diga e eu não diga. Às vezes, quando você está escrevendo um poema ou uma história, você sabe que fica muito fixado em um ponto específico. Se focar muito para caçar a perfeição, você nunca vai progredir. Apenas se faça escrever algo que eu deixo a perfeição depois. Outra maneira de pensar é que se você deixar a carreira no lugar por muito tempo, vai acabar formando uma grande força. Escrita do time. Então, deixe essa mão e siga o fixo. Esse é o meu passivo de hoje. Obrigado por escutar. Ufa! Acho que foi todo mundo. E olha em volta da sala foi mais interessante do que eu tinha imaginado. E começa como se todos estivessem me julgando pela minha escrita medíocre. Mesmo que esteja em Boazinha, não tenho como comparar as poemas delas com os meus. Afinal, é uma opinião literatura de suspiro. Mas foi me metendo. De outro lado, a sala saiu de mania com conversa alegreamente. Meus olhos se botam para Yuri e Natsuki. Com cuidado, cada uma passa por uma porta de papel com o respeito do poema. Enquanto a tradução dele, você vai com uma sensação não andando. A sua passagem de Natsuki fecha frustrada. Enquanto a da Yuri se arrepia triste. Que tipo de linguagem é essa? Hã? Você falou algo? Ah, não foi nada. Antes de colocar o poema, volta na carteira e me ignorando. Acho que dá para dizer que é ligado. Ah, obrigado. Você é bonitinho. Bonitinho? Você não entendeu simbolismo nem nada? É claramente sobre a vontade de desistir. Como pode ser bonitinho? É, eu sei disso. Não sei dizer que é linguagem. Ah, tentei dizer uma coisa legal. Hã? Quer dizer que é assim? Não é difícil achar algo legal para dizer? Valeu, mas não foi nada legal. Bom, tem algumas sugestões. Se quiser sugestões, eu ia perguntar para alguém que gostou. E teve gente que gostou, tá? Saíro gostou. E o moço gostou também. Sendo assim, quem sabe eu não dou alguma sugestão aqui para você. Em primeiro lugar, peraí. Agradeço a oferta, mas dediquei muito tempo para criar o meu próprio estilo. Não vejo o dano tão cedo, a não ser claro que eu encontre algo muito inspirador. E o que não aconteceu ainda. Não! E o Goose gostou do meu poema também, tá? Ele até me disse que ficou impressionado. Nossa, que nevada de repente. Opa! Não sabia que você estava tão afim de impressionar o nosso novo membro. O que? O que? Não foi o que eu... Ah, você é tão... Irui se levanta da merda. Você só está com ciúme porque Gus gostou mais das minhas sugestões do que as suas. Ah, como você sabe que ele não gostou mais das minhas sugestões? Você se acha tanto assim? Eu... Não... Se eu me achasse, eu faria tudo de propósito. Exagerando só para parecer mais bonitinha. Hã? Está tudo mundo bem? Quer saber? Não foram os meus peitos que aumentaram magicamente assim. E Gus começou a vir. Natsuki! É, Natsuki... Isso foi... Não se mete! Eu não gosto de briga pessoal. Do nada, as garotas se voltam para mim como se tivesse recém percebido que eu estava lá. Gus! Ela só está tentando me difamar. Não é verdade! Ela que começou. Se ela desse um tempo, entendesse que é mais deficiente escrever de formas simples. Isso nunca teria acontecido. Qual é o sentido de escrever poemas rebuscados e sem motivo? O significado tem que saltar dos olhos do leitor, sem forçá-lo a ter que descobrir sozinha. Me ajuda a explicar-se para ela, Gus? Sim. Era. Existe um motivo para termos tantas palavras profundas e expressivas no idioma. E a única forma de transmitir sentimentos e inocências complexas de maneira eficiente, evitá-las não é apenas eliminar desesperadamente, diretamente os fundos que eu disse. Você entende isso? Você entende isso, né, Gus? Hum... Hein? Como que eu me meti nisso mesmo? Ensei nada a subscrever. Mas se eu concordar com cada uma delas, ela provavelmente vai gostar mais de mim. Hein? Natsuki, Yuri. Ajuda aqui, Sayori. Natsuki. Natsuki, olha para mim, cercando qualquer palavra que eu pudesse termo no busque. Então procura aí, Yuri. Vai parecer tão vulnerável que eu não preciso falar nada para ela. Sayori! Que? É... A briga estão deixando a Sayori desconfortável. Como que vocês duas não param de brigar, mesmo sabendo que estão deixando a sua amiga assim? Datsuki. Bom, isso é problema dela. Esse assunto é nosso. Concorda. Não é justo que coloque seus próprios sentimentos em nosso conflito. A não ser que ela queira falar para a Yuri como ela sendo uma idiota e arrogante. Ela nunca. Para começo de conversa, foi só uma imaturidade que deixou chateada. Como assim? Você está ouvindo? Exatamente por isso que... É por isso que ninguém gosta. Chega! Natsuki, Yuri. Vocês são minhas amigas. Eu só quero ver todo mundo feliz e se está indo bem. E minhas amigas são pessoas maravilhosas. E eu amo elas por causa de diferenças. Os poemas da Natsuki são incríveis, porque é o que vai cagar tantos sentimentos como tão poucas palavras. E os poemas da Natsuki é que eu consegue pintar lindas imagens na sua cabeça. Todas são talentosas. Então por que estamos brigando? Por que... Bem... E tem mais. A Natsuki é fofa. Não tem nada de errado nisso. Os peixes da Natsuki continuam o mesmo de sempre. Grandes e lindos. Hum... 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 Sayori... Sayori faz uma expressão de triunfo. Mônica fica atrás e desconcentrada. Eu vou preparar um chá. E ele sai correndo. Natsuki sempre tem uma expressão vazia no rosto. É para nada. Eu penso que Sayori é vice-presidente. Sussurra a Mônica. Ela sente ilustração. Para falar a verdade, posso parecer uma boa líder. Isso é verdade das coisas. Mas não sou muito bom com essas pessoas. E nem consegui interferir. Sendo presidente, isso foi meio vergonhoso na minha parte. Ha ha. Não. Eu não sou com você. Também consegui dizer nada. Bem... Acho que isso quer dizer que Sayori é incrível do jeito que dela, né? Pode dizer que sim. Ela pode ser meio tonta. Mas tem hora que aparecer... Sabe? Isso é também o que você está fazendo. Entendo. O que é isso dela, que? O ideal era ver uma história. São meus dois. Pode contar comigo. Mônica dá um sorriso. Me ida para mim causando um crime na minha barriga. Estou atento, que pode ser uma boa presidente, não importa o que ela diga. Ah, se eu pudesse conversar um pouco mais na hora. Certo, pessoal. Está quase na hora de irmos embora. E você achou de compartilhar as poemas? Foi muito divertido. Eu diria que valeu a pena. Foi bom. Na maior parte. Foi bom, na maior parte. E você, Deus? É, digo mesmo. Foi maneiro conversar com todo mundo. Legal. Nesse caso, vamos repetir a dor de amanhã. E talvez você tenha aprendido alguma coisa hoje. Então, seus poemas vão ficar mais ainda melhores. Mas comigo mesmo, aprendi um pouco mais sobre o tipo de poemas que todo mundo gosta. Com um pouco de sorte, eu posso, pelo menos, tentar usar isso a outro amor para impressionar o que eu fizer. Eu aceno para mim mesmo, mesmo com um modo determinado. Beleza? Partiu o caso? Claro, vamos. He he. Sério, isso é imprimido aí. Depois eu acero e eu não passando tanto tempo juntos. Então, é legal que eu acho que eu gostava. Sayori. Só porque aconteceu hoje mais cedo? Hum, o que você quer dizer? Você sabe, eu entrei e virei nascer aqui. Esse tipo de coisa acontece com a figura? Não, não, não. Foi a primeira vez que eu vi elas brigando daquele jeito. Vira que elas são pessoas maravilhosas. Você não. Ou de elas, né? Não, claro que não. Você queria a sua opinião, só isso. Você entender porque elas seriam boas amigas com você. Ou foi? Sabe, iguais. É bem legal ter essa campanha no coelho. Mas acho que o que eu deixei mais feliz é você. Saber você se dar bem com todo mundo. Acho que todos gostam de você também. Isso. Errei. Deve ser muito divertido. Ai, ai. Parece que isso aí não entende a minha situação. Claro, é que é legal a missa e eu estou no máximo. Será que eu não sei além? Vamos ver que eu estou no meu reserva. Então, para ter nada de saber, eu disse isso, eu estou sem medo. Porque para mim, essa missa já sai por uma nova que eu estou no meu. Ah, vamos. Vamos. Uff. Bom, galera. Para o vídeo não ficar longo, eu vou terminando o vídeo por aqui. Agradeço a atenção de todos. Se puderem curtir o canal, a página do canal. Dá um link, dá uma curtida nesse vídeo. Compartirar e agradecer a gente já. Esse jogo é um jogo que tem mais conversa do que tudo. Mas vocês vão ver que, com o decorrer da história, esse jogo vai ficar pesado. De um nível que vocês não tem noção. Então, por favor, acompanhem. Porque eu acredito que no próximo vídeo, já vai ficar mais pesado já. Tanto que eu teria que censurar algumas partes. É muito pesado esse jogo. Bom, obrigado a atenção de todos. Tenham uma excelente noite e uma excelente semana. Valeu!